Música Áreas de instabilidade sendo alimentadas por um corredor de umidade da Amazônia fizeram a semana começar com o céu carregado entre Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e a chuva ganha força também em Minas e no Rio de Janeiro. Os próximos dias serão marcados por grandes acumulados de chuva. Mais de 150 milímetros estão previstos para muitos municípios de Mato Grosso do Sul, São Paulo e até mesmo norte do Paraná. Também tem previsão para pancadas de chuva na metade sul de Goiás e no estado de Mato Grosso, com acumulados de 30 a 50 milímetros, mas em pontos localizados. O interior do nordeste e norte de Minas e Tocantins seguem com tempo seco. Na primeira semana do mês de outubro, tem previsão de chuva novamente, numa faixa que vai da costa do sudeste até a região norte, mas com os maiores acumulados entre Paraná, São Paulo até sul de Minas, com 15 a 30 milímetros de chuva.